Olá pessoal da TV Arraial, eu sou Marcos Simas, sou nativo aqui da cidade, sou bacharel em turismo, sou professor de turismo, sou universitário e estou como secretário de turismo aqui de Arraial do Cabo. Estou comandando essa secretaria, essa pasta desde o início do governo Andinho. E investir em uma equipe técnica, eu acredito que tenha sido um ponto primordial nessa questão do Andinho, em relação à atividade turística. Permitiu que a gente desenvolvesse um turismo de melhor qualidade. Desde o início, o nosso objetivo era mudar o perfil do turista que frequentava a cidade. E aí a gente começou, estrategicamente, a fazer uma divulgação maior, mais direcionada para agências de viagem, para operadores de turismo, dentro de núcleos emissores aqui no Brasil, núcleos emissores de turistas para o Rio de Janeiro, para a região dos Lagos e também nos principais países da América do Sul, também onde a gente tinha um índice de visitantes interessantes aqui na cidade, mas que não pernoitavam na cidade, apenas visitavam. A gente começou a investir nesses locais, principalmente na Argentina, Chile, Peru, aqui no Brasil, Rio, Minas, São Paulo, sul do país também. E a gente começou a receber um turista diferente, de melhor qualidade. Isso fez com que também a estrutura turística aumentasse muito. A gente começou com cerca de 40 meios de hospedagem, hoje a real passa de 100 meios de hospedagem, eram 1.400 leitos, hoje já são 3.500 leitos, 3.500 leitos na cidade, em meios de hospedagem, de pequeno e médio porte, implantamos o cama e café, o bed and breakfast, que é muito interessante também, um sistema de hospedagem que o turista fica na casa do morador, enfim, a real já tem umas 10 casas trabalhando com esse tipo de hospedagem. E essa divulgação fez com que a cidade melhorasse também o serviço de apoio ao turista, restaurante, bares, lojas, comércio em geral. A gente vê hoje que a cidade vive em função da atividade turística, isso é muito importante. Então quer dizer que a Real do Carro hoje não cabe mais amadorismo na atividade turística. A gente pensa que o trabalho tem que ser cada vez mais profissional, buscar a melhor qualidade do turista, que a gente vê hoje essa diferença, o morador sente isso, sente essa diferença, um turista melhor. Hoje a gente tem um turista infinitamente diferente do que há 10 anos atrás. Eu sou morador da cidade, eu sei disso. Então além de profissional, eu sou morador e vivo a atividade turística aqui há muito tempo, não só daqui, mas de toda a região dos lagos. Então eu vejo essa mudança, eu vejo a Real do Carro se profissionalizando, inclusive os serviços turísticos, as pessoas atendem melhor. Nós temos meio de hospedagem de grande projeção já, que atendem um turista muito melhor, que exige um serviço melhor também. Então a Real do Carro é um sucesso, a Real está no caminho certo e espero que a gente continue fazendo esse serviço muito interessante, um trabalho muito gostoso, trabalhar com a cidade que a gente ama. TV Arraial, o canal que mostra a nossa gente.